Mas, ô, foi você que te colocaram dentro de uma máquina de cimento? Foi. Foi a pior coisa da vida, cara. Aquilo ali eu falei, não, mano. Jogaram cimento, pedra. Aí eu falei, beleza, vou rodar um pouco. Acabou. E o bolinha deixou, cara. Eu comecei a passar mal. Eu saí de lá, irmão, mas eu saí todo emberebado. Porque o cimento é... tem... Eu sei, porque eu trabalhei com ele a minha vida inteira, né? Ele comeu minha pele. Ele queima. Ele queimou minha pele. Queimou? Ele queima. Eu tava só... Eu também não sabia. Eu não tinha entrado, né? Quando você mistura com água, ele reage, ele começa a agir, né? Bicho, eu saí... Eu de sunga. Nossa, você se rasgou inteiro. Rasguei inteiro. Eu saí todo fodido do... Cimento corta, né? Caralho. Mas, ó, eu lembro que o Popó foi lá no nosso programa e falou que uma vez vestiram bola de carne pra ele dar um soco. Nossa, foi uma das coisas mais malditas da minha vida. Não é, cara, que você fala, pô, vou tomar um soco, beleza. Você não sei de imagem. Foram duas coisas. Mas o soco do Popó é um negócio tão absurdo, cara. Eu sei, eu tomei. Porque é um bagulho que... Parece um... Tipo, pegar essa mesa e dar em você, cara. Parece que um celta te atropelou. É. Pô. E outra coisa, mordida de cachorro. Eu botei aquelas roupas de... Mesmo com a roupa? Um Hot Valley catou meu braço. Eu fui dar um soco no bolinha que se eu pego eu matava ele. A sorte é que eu achei que ia quebrar o osso, cara. A força da mordida do cachorro. Caralho! Mesmo com a proteção? Eu tira, tira. Mesmo com a proteção. Começou a esmagar. Mas chegou a penetração? Não, não. O dente não penetra, mas a pressão... Caralho! Eu falei, cara, vai quebrar o osso do meu braço, cara. Vai quebrar, vai dar uma... Eu assustei, foi isso e o soco do Popó, cara. As piores coisas que você já fez lá no... Ele falou que você vomitou, uma parada assim. Não, vomitei é um bagulho absurdo. Ele me deu aqui, cara. E você fala, ah, um soco, pô, o cara vai... É um negócio muito absurdo, cara. Eu falo, isso se pega na cara de alguém, ele mata. Por isso que o nego sai tudo zoado de boxe, cara. Ele é uma arma, viado. É uma arma. É uma arma, cara. É um soco muito absurdo do Popó. A história de vida dele é top, né? É, o Popó é gente boa. Tá assistindo, mano. E o Babinha, lembra do Babinha? Seu Babinha? Lembra do seu Babinha? Quem é seu Babinha? Quem é seu Babinha? O pai dele, o pai dele é o seu Babinha. E fica vendo a tua gente, cara. Ah, Gil, ah, Gil. Mano, vocês conheceram muita gente. Corta pro papá. Muita gente, cara. Vai lá, seu Babinha. Era o Galvão, na Rana, lembra? Olha a babaia, o Lodum. A torcida da família do Popó. Lembra? É, né. Olha o Babinha. Ah, Gil. O pai dele, o seu Babinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.